Mais um vídeo Pisa bem vivo aí Vai, bolão Tudo é tão bom e azul E calmo como sempre Seus olhos piscaram de repente E o som errou As coisas são assim Se está dando As bocas não se deixam E o som não tem Comigo agora, tia! Tia feliz como esse Mais um vídeo Pai, 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 pai Pai, 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 pai O mundo canta junto Tudo se torna um barulho Pateticamente, fale em tudo E o coração dispara Pai, 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 pai Obrigado A vida é tão simplista Mas há medo de tocar As mãos se procuram só Como a gente mesmo Vai, bebê! Pai, pai, pai Tia feliz como essa Pai, pai, pai Pai, pai Pai, pai Pai, pai Fácil, extremamente fácil, pra você E eu e vou no mundo cantar de um fácil, extremamente fácil, pra você E eu e todos os mundos cantar